Não dá pra sair sem beber. Uma cervejinha ou duas, aí eu pego o carro. Bebeu, vivo de uma amiga minha. Bebeu muito. Pela bebida, ele acabou tirando a vida de uma pessoa. No começo, você fala assim, não, não vou beber mais. Aí passa um tempinho, você, ai meu, uma só. O uso de drogas na humanidade é cultural e a gente entende que é necessária uma política para o álcool. Então, só uma campanha, infelizmente, não basta. Resolvemos fazer mais do que uma campanha. Criamos um acessório inovador com o objetivo de provocar uma mudança efetiva no hábito dos motoristas. Você só vai conseguir ligar o carro se comprovar que não ingeriu bebida alcoólica. Basta soprar a safe que ir no local indicado, que em menos de um segundo, ela analisa o seu teor alcoólico. Se o motorista bebeu, ela não abre. Nesse caso, a chave se conecta ao celular por Bluetooth do Low Energy e abre automaticamente um aplicativo de táxi. E dispara um SMS para o contato pré-cadastrado. Se ele não consumiu álcool, pronto. É só usar a chave para dar partida no carro e dirigir normalmente. Como o sopro deixa sempre um resíduo na chave, a solução foi fazer um sensor de álcool que se esterilizasse automaticamente para não comprometer a próxima vez que alguém soprar. E para garantir a duração da bateria por mais de um ano, o próprio sopro do usuário é o que liga a Fiat Safe Key. A gente sabe que só esse produto não vai resolver todo o problema. Mas fazer você pensar duas vezes no momento da verdade tem o potencial para salvar muitas vidas. Ah, eu acho que sim. Eu não sofraria a chave do meu amigo. Eu acho que eu sofraria. Eu sofraria. Eu acho que sim.